Quero a rosa e não a roseira Quero a paz de catedrais em nossos dias normais Quero de você o eterno cais Quem der? Quero a rosa e não a roseira Isso é que vale pra mim Quero o tombo e não a rasteira Mas não depende de mim Quero a luz de castiçais em nossas noites mornais Quero brisas e nunca venda a paz Quem der? Quero a rosa e não a roseira Isso é que vale pra mim Quero o tombo e não a rasteira Mas não depende de mim